Música Que fazê-la Tudo o que passou Que fazê-la Toque o teu Hora e não Sabe o que dizer Escrevei não Que não há de estar Alguém que perdeia Horas, mas eu vim Falar, vendo se não houver Palavras de trás A quem escuche O seu amém Se precisar dizer Deixa A luz Entrar Pela janela E te mostrar Que a esperança Está A procura De louvar Deixa Se precisar A luz Entrar Pela janela E te mostrar Que a esperança Está A procura De louvar A luz Não é Não é Não é De louvar Não é Mas pira A dor Não é Não é A dor Não é Só quero ouvir a boa melodia E fazer acabar tudo o que passou Cabe o telefone, aprende não Sabe o que dizer, escreve então E como um lado está Alguém que perderia a hora pra te ouvir falar Mesmo se não quer palavras dicas Alguém que escute o seu lamento O que você precisa dizer E deixa a luz entrar pela janela E te mostrar que a esperança está A procura e a esperança está A procura e a esperança está A procura de roubar A procura e a esperança está A procura e a esperança está